Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais dinheiro para o ensino técnico e escolas em tempo integral. O anúncio vai ser feito daqui a pouco no Palácio do Planalto. É para lá que a gente vai conversar ao vivo com a repórter Paola de Horte, que devia estar aqui. Paola, agora sim. Paola, tudo bem? Você me escuta? Te escuto, Jaime. O presidente Michel Temer participa então dessa cerimônia de liberação de recursos para a educação que começa daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. São dois tipos de recursos que serão liberados. Um para incentivar os estudantes do ensino médio a se matricularem também no ensino técnico e um outro para dar mais recursos para que as escolas estaduais possam oferecer também o turno integral. Esse é um tipo de portaria que foi lançado em outubro desse ano que incentiva que as escolas estaduais possam também oferecer o turno integral. O objetivo é que sejam abertas 500 mil matrículas durante os próximos dois anos. Participam dessa cerimônia aqui, como eu já disse, o presidente Michel Temer, o ministro da Educação, Mendonça Filho e também governadores de diversos estados. A TVNBR transmite esse evento ao vivo, então, que deve começar daqui a pouco. Volto com você no estúdio, Jaime. Paola, obrigado pelas informações ao vivo. Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente transmite essa cerimônia ao vivo direto do Palácio do Planalto. Falando ainda em educação, o governo investiu por aluno quase 2.800 reais da educação básica neste ano de 2016. No ano passado, o valor havia sido de 2.500 reais. Segundo os Ministérios da Educação e da Fazenda, no total, o Fundeb repassou este ano 137 bilhões de reais para a educação básica pública. Pelo menos 60% dos recursos de cada estado, município e do Distrito Federal devem ser usados no pagamento de profissionais do magistério, como professores, diretores, orientadores educacionais. Os municípios recebem esses recursos de acordo com o número de alunos da educação infantil e do ensino fundamental. E os estados são contemplados conforme o número de alunos do ensino fundamental e médio. A distribuição é feita com base nos dados do último censo escolar. Estudos e pesquisas sobre o vírus Zika vão receber um reforço de mais de 230 milhões de reais. Esses recursos também serão investidos em instituições científicas e tecnológicas. Os recursos vão ser disponibilizados pela FINEP, a empresa pública brasileira de estímulo a pesquisas. A cerimônia de assinatura de convênios de três editais, com valor de mais de 234 milhões de reais, foi nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Hoje foi um dia importante. Primeiro um dia de confraternização pelos resultados obtidos na academia, no mundo da inovação, no nosso país. E pela oportunidade que tivemos de assinatura de alguns convênios, que nos permitirão a partir de agora desenvolver projetos importantes no nosso país. Cerca de 27 milhões vão financiar projetos contra o Zika vírus. E prevêem ações como desenvolvimento de vacinas e o aperfeiçoamento de tecnologias para diagnosticar problemas como a microcefalia. Outros 193 milhões vão ser destinados a laboratórios de institutos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A produção de cana-de-açúcar no Brasil deve ter um aumento de 4,4% em relação à safra passada. Mara Kenup tem os detalhes. A produção de cana-de-açúcar na safra 2016-2017 deve alcançar quase 700 milhões de toneladas. Isso representa um aumento de 4,4% em comparação com o período anterior. Esse dado faz parte do terceiro levantamento da safra 2016-2017 da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A área a ser colhida está estimada em mais de 9 milhões de hectares, aumento de 5,3% se comparada com a safra 2015-2016, que foi de 8,6 milhões de hectares. A produção de açúcar deverá atingir mais de 39 milhões de toneladas. Já o etanol anidro, utilizado para misturar a gasolina, a produção deverá ter um aumento de 1,5%. E o etanol hidratado, usado como combustível, teve redução de 14,3%, resultado de um menor consumo desse combustível. De Brasília, Mara Kenup. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento direto lá do Palácio do Planalto, com a cerimônia que vai repassar, liberar recursos para o ensino técnico e também para fomentar as escolas em tempo integral. Tchau. Tchau. Tchau.